A tensão no BBB 24 está elevada para Isabelle, que acordou nesta segunda-feira, 5, apreensiva por mais uma vez estar enfrentando um paredão. Em uma conversa com Fernanda, a participante de Manaus ouviu uma análise intrigante. Ela está servindo como uma espécie de para-raio, ou seja, recebendo votos que originalmente seriam destinados a Davi e Fernanda, compartilhou com Isabelle a percepção de que alguns partidários participantes estariam votando nela como uma estratégia para, indiretamente, atingir Davi. Essa dinâmica de casca de bala sugere que Isabelle poderia estar absorvendo votos que, de outra forma, seriam destinados ao colega de confinamento. Essa revelação adiciona um elemento intrigante ao jogo, destacando as estratégias e alianças em constante evolução dentro da casa. A trajetória de Isabelle no paredão, e seu papel nesse contexto, prometem ser acompanhados com interesse pelos telespectadores, que certamente aguardam para ver como essas dinâmicas de votação influenciarão o destino dos participantes no BBB 24.